Meu nome é Juliane, sou jornalista, trabalho e atuo na área de esportes e sou corredora. Comecei na época da pandemia até pra tirar o meu tédio, pra tirar aquela ansiedade e comecei caminhando. E nesse caminhar, comecei a correr passando um mês. Com a força e a coragem mesmo, porque eu não tinha aquela identidade com a corrida ainda. Não sabia o que era isso. A coisa foi ficando muito mais constante e ficou bem profissional. Quando eu vi, eu já tava vendo valores de tênis, olhando na internet também personal, o que comprar, o que fazer. E foi uma coisa muito genuína. Foi algo que me marcou. E aquele bichinho, todos os nossos corredores falam que tem o bichinho da corrida. E quando pica, pica de verdade. E a corrida pra mim, ela traduz muita coisa. E uma delas, que é muito importante, é a resiliência. Falei, olha, se eu consigo correr 5 quilômetros, por que eu não posso correr 10? E a gente vai se desafiando. E a gente vê que podemos ir. E a corrida, ela é isso. Ela faz a Juliane ser melhor.